Eu vou começar a carve my pumpkin, vou começar a cortar a minha abóbora, eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, então vamos lá. Tô terminando a boca da minha abóbora, e tá dando certo, sabe o emoji que tem no telefone, quando você escreve abóbora, aparece um emoji, é esse que eu tô tentando fazer, vamos ver se eu consegui, filma aqui, acho que eu tenho que ir aqui por dentro, ó lá, tá saindo, tá saindo, minha abóbora tem uma língua. Ah, olá, olá. Oh, agora eu tenho que... Oh, você fez bem, Carol. Thank you. Você fez bem. Alguém gostou da minha abóbora. É assim que ela é por dentro, olha, não tem assim, tipo, abóbora mesmo, tem semente e um monte de fiapo. E assim é como que ela se parece depois que a gente tira a semente, então tá quase limpa. Joga a semente de dentro da abóbora. Bom, parece que todo mundo aqui terminou a abóbora. Eu estou aqui com a minha amiga Shelby, loira, linda, maravilhosa. Shelby, come here. Vamos apresentar as amigas, né? Ela disse que eu preciso de papel alumínio. Shelby, let me introduce you to YouTube. Eu fiz uma forma de pizza, papel alumínio. Ela acabou de me falar que a maior parte das pessoas tira toda essa gosma fora. Mas que se ficar alguma coisinha ali, não tem problema, porque faz a sementinha ficar mais gostosa. Mas tem gente que quer tirar tudo e ainda lavar a semente pra ficar bem limpinha. Mas a gente vai fazer no modo tradicional. Eu tô aprendendo com a profissional em abóbora aqui, né? Então aqui é o sal, alho em pó, cebola em pó e pimenta preta. Então a gente aqueceu o forno primeiro, mais ou menos 270, 300 graus. E agora a gente vai colocar todo o tempero em cima e colocar pra assar. Eu vou perguntar pra ela se precisa descascar a semente da abóbora depois que tiver pronto pra comer. Você precisa secar as sementes antes de comer. Não, não. Você pode comer só como um pistachio ou um bar de piscina. Ela falou que dá pra comer direto, me tepaguela. Me tepaguela. Ela mexe um pouquinho, né? Pra dar um chão. Olha só. Tá com um cheiro tão gostoso aqui. Vamos experimentar. Não, 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 não. Não, 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 não. É só como um bar de piscina. Você só come o todo. Não tem no interior, você só come o. É gostoso. Gostinho de pimenta no fundo. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto